Olá, pessoal! Hoje temos uma questão de geometria espacial envolvendo a figura geométrica cubo, que é aquele dado que a gente usa nos nossos jogos com as numerações 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enunciado é o seguinte. Um cubo tem uma área total de 96 metros quadrados. Encontre a medida da aresta desse cubo. Em primeiro lugar, vamos aqui revisar alguns conceitos. Se esse daqui é uma figura, um cubo, então nós teremos o seguinte, que isto aqui seria um lado do cubo, né? Tudo isso aqui. Outro lado, outro lado, esse daqui que está lá do lado aqui, esse aqui de baixo, esse outro lá atrás. Então, nós temos seis lados. Seis lados, perfeito? Bem, isso aqui, essa distância daqui para cá, a gente chama de A de aresta, ou seja, essa distância daqui para cá, perfeito? Evidentemente que essa distância de aresta é a mesma aqui também, porque o cubo tem todas as arestas iguais, de mesmo tamanho, certo? Então, está aqui. Aqui seria a outra aresta. Perfeito. Aí ele diz aqui, a área total de 96 metros quadrados. O que é a área total de um cubo? Ora, a área total é a soma das áreas de suas faces. Todos os seus lados, como popularmente, são conhecidos, né? Eu tenho quantas faces? Um cubo tem seis. O dado, o dado tem seis lados. Então, seria seis vezes a área de uma face. Perfeito? Seis vezes a área da face. A área da face é justamente essa daqui, olha. que é A vezes A, porque A é esse lado e A é a altura. Aqui é perpendicular, é ângulo reto, né? Então, isso aqui é exatamente igual a seis vezes o A ao quadrado. O enunciado nos diz o seguinte, que isso aqui é igual a 96 metros quadrados. 96 metros quadrados. Perfeito? Aí, então, o que seria se 6A ao quadrado é exatamente igual a 96 metros quadrados? Resolvendo aqui essa questão, o 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividido. Então, A ao quadrado é igual a 96 dividido por 6, não é? Quanto é que daria isso aqui? Vamos fazer aqui 96 dividido por 6. Vamos pegar só o 9, né? 9 por 6 dá 1, 9 por 6 dá 6, 6 para 9 dá 3. E 36 dividido por 6, a gente já sabe que é 6, porque 6 vezes 6 dá 36, aqui daria 0. Portanto, A ao quadrado é igual a 16. Então, aqui a gente sabe da matemática mesmo que A passa o 2 para lá, então, esse 2 vai passar tirando a raiz quadrada de 16, né? Ou seja, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Mas a gente sabe que o negativo não pode ser utilizado porque não existe lado negativo, perfeito? Então, não podemos utilizar. Então, o A é igual a raiz quadrada de 16, temos positivos, que o A é igual a 4. 4 o quê? 4 metros, porque a medida é em metro, porque a área total foi em metros quadrados. Eu gostaria de agradecer a atenção, continue a gostar de nossas aulas e a se inscrever em nosso canal. Eu gostaria de agradecer a atenção, continue a gostar de nossa aulas e inscrever em nosso canal. Eu gostaria de agradecer a atenção, continue a gostar de nossa aulas e inscrever em nosso canal. E aí Obrigado.